E aí galera, aqui é o Enzo Ferro e eu tô aqui na Rádio Disney e esse aqui é seu anjo Não conheço alguém igual você, não vi nada E esse seu jeito me envolveu, ele me dá asas Me faz querer voar e me libertar Porque sou mensageiro do amor e vou te ganhar até perceber Que é impossível de me esquecer Eu sou seu anjo Só seu amor me faz voar Eu sou seu anjo Já te ganhei ao te encontrar Eu sou seu anjo Só seu amor me faz voar Eu sou seu anjo Já te ganhei ao te encontrar Eu sou seu Eu sou seu Me faz querer voar e me libertar Porque sou mensageiro do amor e vou te ganhar até perceber Que é impossível de me esquecer Eu sou seu anjo Só seu amor Só seu amor me faz voar Eu sou seu anjo Eu sou seu anjo Já te ganhei ao te encontrar Eu sou seu anjo Só seu amor me faz voar Eu sou seu anjo Já te ganhei ao te encontrar Já te ganhei ao te encontrar Eu sou seu 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 Obrigado.